Pro escuro da minha vida, você foi um só Nesse mar tão turbulento, você foi meu farol Se eu sou quem eu sou, é porque você chegou e arrumou Abamunço o caos, meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom, ouviu minha oração Deus é muito bom, mandou seu coração Pro escuro da minha vida, você foi um sol Nesse mar tão turbulento, você foi meu farol Se eu sou quem eu sou, é porque você chegou e arrumou Abamunço o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom, ouviu minha oração Deus é muito bom, ouviu minha oração Deus é muito bom, ouviu minha oração Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção